Estamos de volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados. A bolinha nova tá aqui ó, 1h33, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O Democrata venceu o Tom Bença em casa por 1x0 nessa quarta-feira, né? O gramado continua desse jeito que a gente tá vendo aí, né? É um absurdo. O Democrata até tentou no começo, mas sofreu um assédio muito grande desse bom time do Tom Bença, né? Que vinha de derrota no Cruzeiro por 3x0, né? Pantera quase marcou, mas o Tom Bença foi senhor das ações, né? É, a equipe do Tom Bença partiu pra cima, né? E a Pantera tomou susto, né? Tomou susto. Teve várias defesas do goleiro do Lucão, né? Olha só esse lance aí, ó. Esse Azagra não tá atenta? Olha só, o tempo todo. Aí já é o segundo tempo, ó. Atenção a esse lance, olha. O Atuma também tá ruim de pontaria, né? O Democrata chegou umas duas vezes nessa cobrança de falta aí, depois no escanteio. Olha esse lance. Olha a chegada com facilidade, ó. Mas a finalização do companheiro também ali, né? Aí, eu tava falando do escanteio aí, ó. A Pantera chegando no escanteio, ó. Esse lance também foi um lance importante, que a Pantera tomou... Olha a triangulação, a tabela tranquila dentro da área, ó. Na trave, quase tomou o gol, né? É, mas quem não faz, leva, hein, Tom Bença? Eu tô falando aí, ó. Os 44 minutos do segundo tempo, ele, o Bidic, foi no fundo, deu tapa pra trás, aí, ó. E a Pantera fez o gol, ó lá. Eita! Aí sim, hein? É, ó, o Jaro tá gritando, Bidic, seleção aqui, né, Jarão? É, 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 tem vaga nessa seleção do Tite aí, Bidic? Você pode ir que você vai, hein? Oxi! O menininho tá machucado. O menininho já voltou a jogar, Jaro? É, ó, tira o menininho e coloca o homem, Bidic. Vai dar certo. O Democrata ocupa o sexto lugar no torneio com 11 pontos e 3 vitórias. 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Dentro de casa, o Democrata se recuperou, né? Porque estreou com um empate, tropeçando. Então, fez 3 jogos em casa, é, 2 vitórias, né, importantíssimas e 1 empate, né? Tá aí a Pantera, aí, ó, com 3 vitórias, né? 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Agora eu falei certinho. O técnico da Pantera, Paulo César Chardong, ele falou sobre a partida aí. Deve estar feliz, porque 3 vitórias e 1 empate, tá bom, hein? Fizemos uma partida muito inteligente. Primeira etapa, tivemos melhor no jogo. Segunda etapa, eles começaram muito bem. Algumas alterações, nós perdemos uma alteração, que o Tomás entrou, acabou se machucando, tive que queimar uma alteração. Mas foi na superação. E fomos premiados, conseguimos acertar um contra-ataque aos 44 segundos do tempo, que acabou saindo o gol. A gente tem que dar graças a Deus por isso e saímos premiados aí com uma grande vitória que nos coloca onde a gente tá falando desde o começo desse grupo. Brigando primeiro, com humildade, pra estarmos em competições nacionais no ano 2023. E agora, por que não brigar aí, a gente sonhar de estarmos no G4? Claro, tem que sonhar, ué. É sempre pra cima, né? É, tem que jogar, hein, professor? Fica com o time reativo o tempo todo. Não, ninguém aguenta, não. E se o Tom Benz vai lá e, como diz o outro, fura o gol? Nós ia arrumar. Aí a torcida da Pantera sempre pra cima, né? É sempre. Finalzinho do jogo. Gol importantíssimo. Demais. O próximo adversário da Pantera é fora de casa. Jogo difícil contra o Atlético. O Atlético tá lá com o Ricardo Oliveira, o pastor. É esse mesmo que segurou o Atlético até 50 minutos lá. O jogo é sábado, 3 da tarde. Vai com Deus, Pantera! Somos Pantera! É, eu sou crítico, hein? Sou torcedor da Pantera. Todo mundo sabe. Apaixonado com a Pantera. Até mandei uma foto no grupo ali, de WhatsApp, que esses meninos gostam de conversar de futebol. Tem uma foto minha na arquibancada, eu mandei. Na arquibancada, vírgula. Um torcedor apaixonado. E mandei outra foto na cabine. Na cabine, vírgula. Um crítico comprometido com a ética e com o bom senso. Vou continuar a crítica. Esse gramado é uma vergonha. Vergonha para os credos.